Nós somos aqueles caras e hoje a gente vai cozinhar. As regras são simples. No vídeo de hoje vamos nos separar em duplas e teremos uma hora para cozinhar um prato para avaliação de uma mulher misteriosa. No final, ela irá escolher o prato vencedor e dará a chance para o solteiro da dupla ter um date com ela. Ah, e tem mais uma coisa. Vamos ter um chefe profissional para nos ajudar. Nós poderemos usar suas dicas apenas uma vez durante a prova. Será que vamos cozinhar bem? Vem descobrir. O negócio é o seguinte, piquisada. Poupetone recheado com queijo e macarrão e molho vermelho para acompanhar. Cara, isso é tão fácil que eu já fiz muitas vezes. Então toma aqui. O que é isso? Eu não preciso disso. Cara, o que tu fez, cara? Eu nem vi antes. Para o tempo aí, cara. Não, para o tempo, caralho. Sai daqui, sai daqui. O que é isso, cara? Quebra as coisas dele. Devolva o tomate quando tu me dá outra receita. O problema foi teu, cara. Não, não, não. Olha, olha, olha. Gordente de alho. Tem outra, tem outra, entendeu? Pega, pega. Tem outra. Filha da f***. Começou, a gente vai perder três minutos. Lógico, você é muito burro. Moleque, olha essa atrocidade aqui na hora de picar uma cebola, irmão. Eu não consigo. O bagulho é muito difícil. Não, vou desbravar, vou desbravar. Confia, velho. A gente vai entregar. A gente vai entregar. A gente vai entregar. Olha só, vai cá rapidinho. Três segundinhos. Só aqui, vai cá. O que eu faço primeiro aqui? Vamos lá. Eu não sei nem porque vocês estão cortando isso aqui do papel com casca e tudo. Ah, isso aqui é o que eu faço. Olha lá. Então, esquece. Trouxe ela essa, não tem mais peixe. Tá, vou guardar. Beleza. Fritar isso aqui em baixa temperatura primeiro. 10 minutinhos em baixa um pouquinho. Reserve, depois frita 180. Aí você aumenta. Você cozinha ela 110, depois dá uma helada e frita. Mas aqui vai ter que ser no olho, né? Não tem termômetro. Vai, vai na febre. Tá, tá bom. E aqui eu corto em filete mesmo. É, faz a... Corta... É quanto tempo de ajuda que eles ficam? Ô, produção. Ô, a quanto tempo de ajuda que eles ficam aqui? Esse tempo todo? Tá bom. É esse tempo todo? Tá, ensinando a cortar. Põe aquela tua receita, cara. Galamora. 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 Eu não tô aqui em mim. Frango e alface em cima e já era. Tá bom. Tá bom. O problema aqui é essa gestão de tempo. Porque a receita, vocês estão com a mais na mão. Ele tá fazendo certinho, moleque. Masterchef na vida. Ó, você não vai até o final. Porque você vai e deixa a bundinha. Ó, tá usando você. Tá usando. Tá usando. Tá vendo, filho. Ó, ouvindo o tiquete. Só que assim, você é 5 minutos de uso. Não, 5 minutos não. Ué, irmão, outro zon eu vou usar também. Já gastamos, irmão. Não, gastamos não, viu? Gastamos sim, já. Pediu o Diga pra cortar alho. Pediu o Diga pra cortar alho. Chicão, ó. Enquanto eu te olho, eu vou explicar o que eu sou. Corta a batata, Maciel. Enquanto explica a receita. Vamo lá, vamo lá. É... A gente vai fazer aqui, ó. Brunão. Um hambúrguer de frango com bacon e batata assada. Com molho para acompanhar. É um hambúrguer de frango empanado. Com batatas fritas. Rústicas. Com o toque do chefe. Essa é a nossa receita de hoje. Dessa vez eu decidi impressionar. Convoquei o velhote. Tá me ajudando a fazer um filé de peixe aqui, cara. Ainda vamos lançar aqui um arrozinho colorido. Peguei a receita toda aqui. Então acho que não tem muito erro. Tá ligado? Acho que vai ficar de boa. É o que eu faço agora. É meio errado aqui. Pô, vocês falaram e estão fazendo aí. O que que é isso aí? É só você reformar. O que que é isso aí? É só você reformar. Agressão pode? Agressão pode? Você já usou só de sua parada. Agressão pode ou eu tô maluco? Eu já usou. É Masterchef ou é box? Você quer sinceridade? Você quer sinceridade? Se eu jogar só isso aqui já é o suficiente. Já tem receita. Só que a gente vai fazer o bagulho caprichado. Mas isso aqui já tem receita. Só com isso aqui. Doutrão. Gente, e agora? Tira a mão da minha batata. Beleza, eu só achei que você não ia ver. Vou ensinar pra vocês como é que ele limpa um frango. O frango limpou no outro. Marcel, Marcel. Então, paralelipípedo você tem que cortar. Não, eu vou limpar o frango primeiro. Tá ligado, irmão. Eu vou dar o bom do que que o piquinho faz. Caramba. Ô, 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 Ramon. Ramon. Olha o tamanho da homogê que o piquinho quer fazer. Hambúrguer. Liga os campanelas porque Marcel, meu subchefe, é horroroso. O hip line, não limpa, não corre, não faz nada. Tá muito complicado. Para de conversar, Marcel. Ele acha que a gente vai te dizer, eu quero trocar. Deu outro é um cara solícito ali com o piquinho. Tudo certo. Marcel, vai trabalhar, Marcel? É, fica conversando, Marcel, nerdão. Pode ser? Cheiro de comida de mãe. Tá acontecendo algo maravilhoso ali. Porque quem eu achei que ia se dar bem, isso tá se dando mal. E que eu achava que ia se dar mal, tá se dando pior ainda. Só, só não tira meu negócio aqui. Oh, devolve, devolve, devolve. Deixa, deixa. Lá, Deus, rapaz. Meu tron, meu tron, meu tron, tá vazio, já usei tudo. Ah, tá, tá, tá. Tirou onda, tirou onda, Ramon. Tirou onda, que esse tempo era de p***, hein. Beleza, eu vi depois que tava vazio. É, cara. Já usei tudo pra fazer meu almôndega. Aí, gente, olha a naca de batata que o cara me cortou. Já não pegou a naca de batata? Pô, isso aqui é não... Isso aqui já tá pronto? Tá pronto. Tá bonito isso, ó. Que onde é que foi que foi essa parada, irmão? Eu nunca fiz. Nunca fez? Mas... E saiu isso aí? Com o Sazon tem p*** da liga, né, pai? Arruma um prato, Maciel, arruma um prato. Eu tô arrumando a batata, p***, chefe de a**. Bonita essa amizade de você. P*** o prato, mano. Me dá, me dá, me dá, me dá. Arruma um prato pra gente cansar, pega o prato. Não, você que eu tenho que agradar? Se ele continuar do jeito que ele tá, arruma logo essa p***. Filma ele ali, filma ele ali. Olha lá, tá fazendo nada. O cara não faz nada o dia inteiro. Pega o prato, Maciel, o prato! Aí, Chefão, chega aqui pra você dar uma olhada... Chega aqui pra você dar uma olhada no melhor prato do dia. Vou começar a lançar na travessa, já bem empanadinho. Empanadinho. Isso aqui não vai ter erro, tá, gente? Ó, o nosso já tá bem empanado. Tá bonito, ó. É a escumadeira. Maciel, que que é isso, cara? Tá cheiroso. Pega a escumadeira, cara. Pega a escumadeira, cara. Meu irmão moriu de tomate, cara. Pega lá. Tá na água. Ó, pode vir. O peixe já tá no forno, irmão, não vai ter. Hoje é o melhor prato do dia, com certeza. Vai ser, nossa. Ramonzinho, hoje, ó. É o dia do... Vai ficar mortão. Deu merda, o óleo pegou fogo. É. Você queimou o óleo, mané? Mec, você queimou o óleo. Queimei. Você queimou a p*** do óleo. Apaga. Ele queimou o óleo. Não, se você não colocar nada, não vai queimar, deixa esfriar. Deixa esfriar. Cheira aqui, Maciel. É isso. Cheira aqui. Agora, cheira do bagulho da sua dupla. Cheira lá. Nossa. Muito bom, Chef. Eu uso a... Muito bom, Chef. A pretendente vai ficar com ele? Mano, não vai. Ele tá me xingando o bagulho inteiro. É óleo, velho. Eu não consigo prestar atenção aqui, porque você me dá muito trabalho. Não, não dou. Não dou. Eu não consigo mais cuidado de vocês, irmão. O meu tá pronto, nossa, tá pronto, irmão. E cadê o arroz colorido? Tá aqui, ó. Vem. Eu não sou igual a vocês, não, mano. A gente já se preparou, a gente é aqui, né? Vem cá. Vem cá. É. Aqui a gente é equipe, irmão. É assim que pesou, tá bacana? É. Caraca, né? Tá cheirando do bagulho. É, irmão. Toma aqui sua escumadeira que você pediu. É, eu fiquei três horas pra tu conseguir me arrumar um negócio. Pô, você não enxergou o que era a escumadeira. É que o Alvinho escondeu meu macarrão. Alvinho, vai tomar no teu... Não precisa coerrar, não pode coerrar. Para de rir, tá meio babaca. Aí é pra duas pessoas. O prato não é pra uma só? Uma só. Aqui, tá ótimo. Não, eu vou querer um pedacinho também, calma. Põe dois. Tá bom bem? Você sabe o que você tá fazendo, né? Não. 40 anos de curso fazendo comida. Quem tá falando? Olha pra cá, vem cá, vamo reconciliar. Olha pra aquela câmera ali. Ah. Dá uma elogia agora, por favor. Não precisa ser esforçado. A minha batata não ficou legal? Eu tive que corrigir ela toda, tu sabe disso. A minha, a minha cumaneira ali não ficou legal? Cumaneira. Eu não lembro o nome dessa. Acumaneira. Que tal? Acumaneira. Acumaneira. Ótimo, lindo. Vamo pra dentro. Eu tenho uma informação que pode ser interessante pra vocês, eu troco se você tiver uma informação importante pra mim. Eu tenho uma informação importante. Então me fala. Irmão, fala. Teu pão foi roubado. Meu pé? Teu pão foi roubado. Quem pegou meu pão? Pô, aí, cadê o pão? Eu vou esculachar vocês. Eu vou esculachar vocês. Vai fazer hambúrguer sem pão. Eu vou esculachar vocês. Parada muito importante também, não é só cozinhar, né? É saber limpar. A limpeza na área de trabalho. Perfeito, então agora vamo dar uma limpadinha aqui. Como é que é o nome? Mise en place. Nossa, é esse o nome? É isso. Moleque, eu tenho que ligar esse fogo aqui, né? A batata tava no bagulho sem fogo ligado. Cê tava pintando óleo sem fogo. Tava queimado, cara. Cê tava pintando óleo sem fogo, mano. Pai, quando é que cê vai temperar e empanar? Você vai empanar. Como é que eu vou empanar? Ensina ele, Ramon, ensina ele. Qual é esse burro, Marcelo? Sazon, filho. Tá pronto, pra você não errar. É, tá bom. Empanar, se a gente pega o Sazon e coloca... É só jogar o Sazon aí, bicho. Empanar já tá pronto, não precisa de ovo, não precisa de nada. É só isso, ó. Parece magia. Despeje um conteúdo, um sachê e um prato. Empane 500g de filé de frango. Pressione pra aderir bem. É aquilo que a gente tinha falado antes. Cê quer aprender a empanar com o Sazon? É só ler a embalagem e colocar aqui no refratário e um abraço. Joguei. E essa batata, ele sai novo, bicho? Vem cá, faz o seguinte. Tá bom? Não, foi esse aqui, esse aqui. Já dropa aqui, ó. Dropou. E agora... Só bagunça. Dá banha de novo, joga isso aqui. Ah, dá banha por cima? Ah, era. E aí cê vira e vai, vira e vai, vira e vai. Tá bom? Tá, põe tudo, põe tudo. Põe tudo. O Marcelo, ó. Quer fazer uma refração dessa? Roubei o macarrão dos caras. Olha só, olha só. Tem um dilema aqui, ó. Fala comigo. A lateral tá meio... Como é que faz pra ser a lateral? Cê lembra que a gente vai pôr no forno depois. Ah, garoto. Isso aqui é só pra gente começar o processo de coerção. Ele começar a cozinhar dentro e dar um... Só que a reação de mailar, ela dá um dulçor. Esse pedaço de tomate é normal? É um delicioso, bicho. Mas é bom cê pegar ali... Comodoro. Comodoro original, filho. Chefe, chefe, chefe. Opa! Fala comigo, chefe. Eu e meu parceiro aqui, a gente já tá num momento que a gente tá não fazendo nada? Sim. Cês tão adiantado, né? Muita experiência. É, exatamente. Descola uma pipoquinha pra eu fazer. Pipoca? Tá fazendo uma pipoca? Olha só, gostou? Tá bonito, não tá? Quer fazer uma dessa em casa? Será que eu e Pig fizemos? Cê pode fazer também, é só escanear o QR Code que tá aqui. Pra você ter acesso a essas e outras receitas pra você fazer com os produtos Sazon, tá bom? Não dá mole não, porque ó... É porque não tem como transmitir o cheiro, mas se tivesse... Yes! Eles tão queimando a batata, ó. Não avisa. Não avisa. Não avisa. Não avisa. Vai queimar a batata. Ele tá mó dedicado na batata, mano. Vai queimar. Vai queimar. Vai queimar. Cara, olha o tamanho dessa cebola. Isso não é cebola não, cara. Isso é um tomate, meu Deus do céu, moleque. Negócio é o seguinte. Você pode ter na sua casa os ingredientes Sazon, os melhores. Você pode ter os seus produtos Sazon, os melhores. Mas a sua receita só vai ficar boa se tiver o ingrediente do amor. Do afeto. Do cuidado. E aqui tem o quê? Tudo isso. Tudo isso. Tem muito mais. Então, pitadinha final. Dá aquele pitadinha final de amor pra moça. Tô fazendo agora. Ó, ó, ó. Vai, mostra legal. Esquece. Acho que botei... Botou não, botou não. O amor nunca é exagero. Pega uma grande que a gente lança as duas e pá. Que isso vai virar? Toma, porra. Conhecimento de cozinha. Eu já peguei tudo isso aqui. Ô. É? Tá bom? Tá gostoso? Tá gostoso? Deixa eu provar, deixa eu provar. Não, mas vai sobrar. Pega essa aqui que é essa aqui. Pega a Beta Tessa ali, ó. Pega aí. Pô, aquilo ali... Fala comigo. Que isso, pipoquinha? Pipoquinha com Sazon para pipoca. Ah, não é bom? Cadê? Cadê? Cadê o Sazon de pipoca? Cadê? Cadê? Tá aqui? Não, vou pegar a minha pipoca, filho. A minha tá sem parada. O Sazon para pipoca, ó. Vou falar até baixinho, pra ele não se empolgar muito. Mas cara, tô impressionado com o Pig, cara. Ele tá quietinho, concentrado. A gente tá fluindo os bagulho. Eu tava achando que ia ser um desastre. Tá tudo dando certo. Eu tô até estranhando. Tô com medo. Ai, babou reto. Quem cheirar aqui fora de tão rico? Vou entrar na mente dele, vou entrar na mente dele. Tá, é. Eu não deveria fazer isso, beleza? Mas tá cru. Tá cru mesmo, papo reto. Tá assim, gente. Tá não. Agora tu vai passar fome? Tá tendo bom? Tá tudo bom? Tá tudo bom. Tá tudo bom. Tá não, tu quer que... não tem paladar. Mais uma dessa na minha dupla é porrada como, beleza? Pronto. Toma. Ah não, 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 não. Sai, 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 sai. Pô, gente, que é isso? Os caras tão roubando nosso bagulho de fogo, cara. Não dá. Você tá botando nossa receita. Não dá, não dá. Você é ladão safado e você pior ainda. Não, 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 não. Você é cobra. Você é cobra traçoeira, não fala comigo. Não falei que tava cheiroso. Vocês giram isso. Ó, a ideia, a ideia foi do Marcelo. A ideia foi do Marcelo. Não, 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 não. Para, 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 para. É tudo sacanagem, mano. Corra. Que isso, não dá pra dar assim. Não, vou te dar nada. É bacon, tá pronto. Meutrão, meutrão, os inércios são macetes. Vou puxar um fio, vou te ensinar agora pro pessoal de setor. Olha pra galera, vai. Manda aqui. Bota aqui, botou? Botei. Cortou. Cortou. Agora olha por dentro. Olha por dentro. Tá olhando. Tá com amido, amido? É amido que tem dentro ali ou... Tem. Tem ainda uma coisinha branca. É amido? Tem. Como é que tá? Tá durinho ainda? Tá durinho. Então é isso. Então é isso. Quando não tiver... Qual tá coisa pra ganhar? Pra terminar? Só tirado, a gente tá com molho, o molho vai terminar. Caralho, mano. Marcelo, vou te falar, batata curuga. Não tá. Fô, meu Deus. E aí, galera, salve de pau. Boa! Achei. Achou, velho? Achei. Boa! 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 Tá bom! É isso, moleque! Deixa ninguém ver, não. Deixa ninguém ver, não. Mano, o velho quebrou o peixe. Não, mas a gente tem que servir um. Finge que é a montagem. Fala que é assim. Ah, perfeito. A gente tem que servir um. Fala que é assim, é só uma poça. Corta dois lados. A gente tem que servir um? Corta dois lados. Toma isso, pelo amor. Pra tudo tem um jeito. Perfeito. Ó, agora vamos escoar o macarrão, beleza? Então toma. Trabalho do teu. Vê outro maluco, vê outro. Calma, cara. Aí. Nossa 10 minutos, falta 7 pro forno entregar lá os nossos colpetões. Beldrão, tô pensando numa apresentação bonita. Ramonzinho, a gente só vai se juntar agora, porque eu quero usar o tempero sazão para pipoca nessa pipoca. Vou não te deixar na mão. Tá. Tu deixa? Vou te dar essa morocu. Pode ser? Então vem, ó. Vem comigo, Bruno. Então toma. Isso aqui é a mágica? Aí você vem aqui, ó. Vai dentro. Hummm. Hummm. Que beleza. Pera aí, pera aí, pera aí. Quer meu, quer meu. Acabou mesmo. Bom, uma coisa ficou clara, né? A dupla que tem união funciona. Aqui não tá, hein? Perece. Olha esse pão, cara. Tá com medo disso? É. Mano, olha como é que ele cortou. Mano, olha a diferença do pão que ele cortou. Se a pretendente de você estiver fome, ela não comeu outro pão, né? Porque outro pão queimou. Olha o Chico, meu chefe, cortando um pão de hambúrguer. Cara, você tá, você tá muito, muito atrasado nas tendências dos hambúrguer mundialmente. E como é que tá essa tendência? Explica. Hoje em dia, a tendência é chamada de dois terços. Duarte terçois, em francês. Porque a parte de cima, ela se impõe sobre a de baixo. É uma relação... É uma relação... É o que entende, cara. Você não entende. Cuidado, pega com a outra... com a outra tomadeira. Na hora de fazer o gol, mano. Me ajuda só a limpar a mesa aqui pra gente trazer o... Fala com a coisa, fala com a coisa. Cinco minutos. Tá com os pratos aí, vamos servir? Maionese. Tamo de maionese. Essa é a baixa no topo do pão. Maionese. Isso aqui é o topo. Maionese no topo do pão. Maionese no topo. Ah. Faltou aqui só uma... aí tem que entender aqui a quantidade. Tem alho, tem alho. Você quer alho? Que alho? Ah não, cebola, desculpa. Você quer cebola crispe? Você quer cebola crispe? Não, acho que a gente já vai ter o crispe do... Do empanado. Do empanado e do... E do... 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 Aqui ó, que eu vou vim aqui agora. Ah. Ó, olha isso aqui. Uh, no baconzinho. Beleza. Isso aqui é conhecimento, tá? Isso é de quem sabe. Isso aqui é conhecimento, ó. Olha aí, peraí. Ó, ó. Que beleza. Lembra da regra dos italianos aí, ó. Qual que é? Tomate tem que sempre tá grudado no queijo. É a regra do caprese. Tá. Tá bom. Aí lança ele no canto e aí o arroz a gente coloca tipo assim, tá ligado? Assim, tapando essa parte, é. Moleque, você conhece a torre aí, pô? Essa aqui é a torre de batata, moleque. Gostou? Estética. Você viu? Pegou isso aqui? Tá pegando, amor? Que isso, velho? Que orgulho, né? Ele fechadinho? Eu não falei nada. Esquece, esquece. Pô, mas eu acho que vai ele fechar, mano. Assim pra mim tá lindo. E ela fecha quando ela pegar. Tu acha? É uma experiência, não? Tu fechou? Eu acho que ficou mais feio, bicho. Tô contigo, chefe. Você que manda. Ah, tem valor, tá ligado sozinho. Fecha a balda sozinho. Eu acho. Trinta segundos. Um ba, 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 um ba. Cara, tinha que ser o véio chapão de um ba, um ba, um ba, um ba. Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, 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 dois, três, dois, um, um. Acabou, acabou, parou aqui. Petrão, terminamos, infelizmente corremos contra o tempo. Não ficou idealmente o que eu pensei, mas tá bom. Cara, o empratamento, o empratamento não ficou tão bonito, mas assim, a comida é segurada. Ei, Bruno, chega aí. Você come com os olhos? Então acabou, né. Mas o visual é importante. É importante, mas você não comeria esse prato? Comeria. Então acabou. Qual que é o nome? Qual que é o nome do prato? O nome do prato? Você quer o nome do prato? Eu quero o nome do prato. O nome do prato é Amor Vermelho. Que lembra o coração. Se for p***, cara. Queria apresentar aqui o nosso prato, né, que hoje representa a cozinha moderna. Tá. Representa o que a gente tem de mais novo na gastronomia. Batatas rústicas. Aqui um hambúrguer de altura, de frango empanado, com maionese de bacon e salada fresca. Valeu, valeu, valeu. O nome do prato, o nome do prato. O nome do prato é eu tentei, aqueles caras, né, que fazem... Muito bom, você tentou o nome do prato. Então é esse que eu... E esse é o nome do prato. Não, não, não. Vocês não tentaram, vocês fizeram. Ah, não, é super ótimo. É, não, é super positivo o prato isso. Vamos aqui. Eu achei um nome legal. Ela vai adorar, por exemplo. Pera aí, ó. Um monte de desastre sendo apresentado aí. Vem, vem. Mas agora eu quero que vocês venham o verdadeiro prato Masterchef. Olha isso aqui. Tem que respeitar isso aqui, tá? Qual o nome do nosso prato? Passion, o quê? Eu tinha visto aqui no Google alguma coisa em francês. Caramba, que original, Ramon. Caramba. Caramba, parabéns pela originalidade. Certo, rapaziada. Estou positivamente impressionado. Eles terminaram, deram um show. E agora a gente vai ver se a pretendente gostou, né. Porque eu não tenho nada a ver com isso. Só ajudei, ela que manda. Vamos lá. Beltrão, você vai ver com ele. O amor vermelho. Não tem jeito. O que é composto por? Fala você. No caso é um polpetone com molho de tomates e, enfim, um macarrão maravilhoso. Um polpetone recheado, né. Exatamente. Ou recheado com cream cheese e queijo. Um prato maravilhoso. Que com certeza vai cair no gosto da sua pretendente. Sim, eu vou ganhar. Você vai ganhar na plena barriga. E de barriga tu entende. Ó. O nosso prato vai ser nas profundezas do amor sem fim. Não, não vai ser isso não, cara. Não entra na vibe deles, não. Não é horrível, cara. Os caras querem inventar um nome pra tentar vender uma estética. Cara, aqui a gente ganha no sabor. O nosso prato é um filé de peixe empanado com risoto aqui. Colorido. Colorido, isso. Ficou perfeito, gente. E a finalização? Tá espetáculo. Cara, olha essa apresentação. Vambora. É vitória, não tem como. Deixa aí. Dale. Bora, bora. Aí depois de um ar do trabalho culinário, né? Sim. Fizemos aqui. O que, chefe? Amor, eu tentei fazer um hambúrguer. Tá mais nesse mesmo? Oi? Tá mais nesse? O quê? Eu tentei fazer um hambúrguer. É, porque eu acho que representa bem. Tá mais nada. Tá bom, chefe. Toda batalha. Sim. É um hambúrguer de frango empanado, tá bom? Beleza, tá aqui. Uma maionese de bacon. Que tá embaixo, eu acho, ou em cima. Queijo. Tá aqui também. E tomate e salada. Acompanhado de? Fritas. Vamos, espero que ela goste. Uau, isso aqui tá muito bonito. Oi, eu sou a Jennifer. Sou a pretendente. Eu tô aqui pra provar os pratos. Quero começar dizendo que eu sou taurina, então eu sou completamente conquistada pelo estômago. Olhando os pratos, a apresentação tá linda. Eu amo polpetone, então isso aqui tá lindo. Esse prato, a apresentação tá maravilhosa. Tá tão bonito, eu tô comendo com os olhos. Ah, fala! E hambúrguer, gente? Quem não ama hambúrguer? Quem não ama hambúrguer? Quem não ama hambúrguer? Quem não ama maluco? Quem não ama maluco? Esse tá tão bonito que tá parecendo cenográfico. Eu tô duvidando que é real. Você laveu o pão queimado? Bom, vou começar aqui pelo polpetone, então. Cara, tá muito apetitoso isso. Vamos lá, vou tentar pegar um pouquinho de cada coisa. Não absorveu o legal. Não absorveu o legal. Não construiu o legal, Ana. Ela quer rir. Tá gostando, tá gostando. Não tem crítica nenhuma pra esse aqui. Vamos, porra! Essa vai ser tu. Vamos pra esse peixe, então. Nossa, isso aqui tá muito bom. Tô com vontade de comer tudo. O prato inteiro. Arroz duro. Olha o sorriso! Olha o sorriso! Não tem como esse sorriso, é desespero. Nossa, isso tá muito bom. Mas não me agrada muito. Eu acho que isso é ervilha. Tirou a parte do sazon, tá ruim. Esquece. Com as mãos. Com as mães. Fica à vontade, gente. Surreal. Energia. Energia. Gente, a bola é super real. Energia. Tá muito bom. Tudo muito bom. Bom, eu amei esses dois. Eu acho que o meu primeiro eliminado vai ser este aqui. Embora o peixe esteja uma delícia, não gosto muito de coisas verdes, né? Valeu! Valeu! Claramente um paladar infantil. Você fica aí, você não vai embora, não. Você vai ver a humilhação até o final, irmão. E assim, eu amo massa, mas molho de tomate não é o meu favorito. Eu também não gosto de tomate. Eu falei pra não gostar. Era só o pulpeton, né? Então, ficou esse prato cenográfico aqui. Maravilhoso. A batata tá incrível. O frango tá no ponto certinho, perfeito. Eu amo hambúrguer de frango, então. É o meu favorito, é o meu escolhido de hoje. Beleza! Você é um fraco. Olha só, bate palma, bate palma. Desculpa, eu não vou bater palma, não. Desculpa, olha só. Você tá achando mal o vendedor. Desculpa. Tá achando mal o vendedor. Não, não, não. Você não tem mão de cozinha. Não, não, não. A gente não perdeu o tempero e tudo. Você não tem mão de cozinha. Você não tem mão de cozinha. Se o programa é falta de tato, desculpa, essa dupla aqui faltou muito. Você não tem mão de cozinha. Não, faltou não. O que que você sempre fala? Que o melhor vence. Também. O que mais? O que eu falaria aqui agora é que naquela nossa discussão tem o amor. E o amor demonstra tudo que a gente constrói. Cara, sabe o que que foi isso? E o amor é o quê? Intensidade. Intensidade no paladar. Intensidade no paladar. Na relação. Querido, você tá falando muito e agindo pouco. Vai lá pro seu dente, vai. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Oi. Oi. Tudo bem? E aí, cara? Você que é o dono disso aqui? É, eu tentei fazer um... Caraca. Não, você arrasou. Gostou? Sua batata aqui, ela foi assada? Não, foi frita mesmo. Caraca, ela tá sequinha. Tá, né? Tá bem sequinha, eu amei. Eu fiz todo o método. E hambúrguer de frango é o meu favorito. É. Não, eu fiz com muito carinho, pensando em você. Não, eu acho que... Você sabe cozinhar. Mas eu me esforço. Mas eu me esforço. Ah, que ótimo, então. Tá bom? Vamos embora. Tá bom, então eu só vou encerrar rapidinho, só pra... Tá bom, tá bom, eu te espero. Gente, é o seguinte. Tchau. Assista o trailer do próximo vídeo. Valeu. Beijo. Vamos, amor. De mão cara, de mãozinha. De mãozinha. Pode virar, que tão aí os pezinhos. A carinha dele, a carinha dele. Oi. Eu volto o chinelo. Errei. Lançou o tchauzinho com o pé? Tchauzinho com o pé, filho. Lançou um colherzinho. Saímo daqui, vamo pra onde? Pode conhecer o Vidigal, que é a minha casa. Pinguinha, pinguinha, a nossa graça vai fazer por aí. Se você quiser fazer mais uma pergunta, fica à vontade. Se você quiser eliminar alguém também, fica à vontade. Agora tá na tua mão, irmão. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Não tá na tua mão não, é pra eliminar. Bom, e pra você que ficou com a gente até o final, dá like, se inscreve, compartilha. Ativa o sininho, tá? Comenta também. E um beijo. Tchau, tchau.